Caralho, ei, ele mesmo, não acredito, não acredito, caralho, é o pé, ele tu ouvi É o bicho, porra, valeu, JWC do Karatê, tamo junto, danado Té divo, mas é meu parceiro, professor Só até nós dois, não deixa pra depois, vai, tira a calcinha Só até nós dois, não deixa pra depois, vai, tira a calcinha Tira a calcinha que eu tiro a cueca, te mostra a piroca, tu me mostra a xereca Sexo gostoso que a gente vai fazer, WC, oi tá doido pra te comer O cabelinho, oi tá doido pra te comer, é o bicho, porra Eu não consigo parar de pensar em você, só de ouvir o seu nome, dá vontade de fuder WC, tô gamada na sua piroca, e desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca, bota, tudo na minha chota Solta nós dois, não deixa pra depois Vai, tira a calcinha Solta nós dois, não deixa pra depois Vai, tira a calcinha Tira a calcinha, tira, tira a cueca Te mostra a piroca, tu me mostra a xereca Se é que sou gostoso, o que a gente vai fazer? Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome, dá vontade de fuder W, C, tô com amada na sua piroca E desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, me bota, me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, tudo na na sua